O vento sacode e levanta a poeira O vento sacode e levanta a poeira Justiceiro bendito ensina a viver Nesta terra carente de paz e amor Castiga a burrice azudes do mundo Trazendo do norte o cheiro de paz Sacode os cabelos da moça bonita Que logo se agita o som que ele faz Chegando com a força do povo nortista Que aprende criança a sofrer e lutar Barrendo com força a sujeira e a preguiça O vento do norte chegou pra ensinar Vento do norte, professor Vento do norte, tradutor Justiceiro bendito ensina a viver Nesta terra carente de paz e amor E quando quiser ele logo derruba Os altos coqueiros que tem que cair Fazendo a limpeza de dentro de casa Saltando pra fora o que tem que sair Trazendo o canto nativo da terra Que conta pra todos o que já sofreu Como um furacão que vem pra redimir Ele quer assumir o lugar que é seu Vento do norte, professor Vento do norte, tradutor Justiceiro bendito ensina a viver Nesta terra carente de paz e amor Vento do norte, professor Vento do norte, tradutor Justiceiro bendito ensina a viver Nesta terra carente de paz e amor Vento do norte, professor Vento do norte, tradutor Justiceiro bendito ensina a viver Nesta terra carente de paz e amor Vento do norte, professor Vento do norte, tradutor 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 Vento do norte, tradutor